O chamamento público que a prefeitura está propondo para retomar a relação de uma entidade privada para fazer a gestão do serviço de saúde mental, hoje sob a gestão do serviço de saúde Cândido Ferreira, a nossa discussão tem sido bastante intensa. E nós nos colocamos com muita apreensão nessa discussão. Porque a construção que foi feita para a gestão desses serviços de saúde mental, os CAPs, os centros de convivência, as oficinas terapêuticas todas, as casas abrigadas onde residem os pacientes crônicos em liberdade, é uma construção muito delicada, que exigiu muito trabalho, exigiu a formação de profissionais em serviço, profissionais que nunca saíram prontos com essa concepção, das faculdades. E nós prezamos muito, nós no conselho prezamos muito esse serviço por reconhecer a qualidade que ele tem. E pelas famílias e pelos usuários, reconhecer esse serviço como um serviço de excelência em Campinas. O serviço de saúde Cândido Ferreira, com a gestão de seus serviços em parceria com a prefeitura municipal, é uma referência nacional, é uma referência para países da América Latina, e é uma referência até para países da Europa. Eu fui internada no hospital Bairral de Itapira. Eu passei pelo Bairral de Itapira por duas vezes, dois anos em seguida. E nas duas vezes que eu passei por lá, eu passei pela camisa de força, que foi uma coisa que me marcou por muito tempo. Eu conheci o Cândido, eu vim desde 1999. Quando o meu pai faleceu, menos de 30 dias, a minha mãe faleceu também. Eu estava internada no extinto bloco 7 de psiquiatria da PUC. E a psicóloga e as estagiárias de psicologia que faziam o estágio aqui, no núcleo de oficinas de trabalho, no norte, me falaram desse espaço que seria bom para mim desenvolver. E como eu estava sem trabalhar há uns 4, 5 anos, para cuidar dos meus pais que faleceram, para cuidar do meu irmão que também faleceu em 1996, eu queria retomar essa coisa de trabalho, porque eu trabalho desde os 15 anos, comecei na área da saúde, e sempre gostei de trabalhar. Aí eu tenho uma trajetória no Cândido, que eu comecei nas oficinas, depois eu passei por uma lojinha que era pequena no centro de Sousa, ali na Praça Beira Rio, ali no Calefe, ali. Aí eu fui assim só progredindo. A minha irmã sempre diz que no Cândido só não se cura quem realmente não quer, porque a gente tem todo o cuidado, que nem o próprio nome dizem, que trata o paciente com respeito, dignidade, que ressignifica as pessoas aqui dentro. Então, tudo aquilo que eu não tive a oportunidade de fazer em uma faculdade, no banco de faculdade, aqui dentro do ponto de Cultura Maluca Beleza, dentro dessa área de comunicação, eu desenvolvi. As pessoas já estão morando nas suas residências, vem todos os dias nessa laboterapia que faz parte do nosso tratamento. É maravilhoso esse trabalho do Cândido, o NOTE Núcleo de Oficinas de Trabalho, onde as pessoas, quando saem das internações, têm essa oportunidade. Pena que nós lutamos muito para a reforma psiquiátrica, para que nós tenhamos mais oportunidade, porque a sociedade, infelizmente, muitos deles não acreditam em nós. Eu, por exemplo, estou aqui aproximadamente há 23 anos, depois que eu saí da internação, me sinto bem, muitas vezes as pessoas dizem assim, Silvio, por que você não larga disso aí, para de trabalhar? Mas o meu maior prazer é estar aqui e mostrar para as pessoas que eu passei por uma situação difícil no passado, mas, graças a Deus, eu me recuperei. Estou aqui para dar o meu testemunho, que trancar não é tratar, liberdade é o melhor remédio. Nós sempre apoiamos a luta do Cândido Ferreira por ser um trabalho de humanização, uma luta contra, anti-manicomial, e uma luta de inclusão da pessoa em saúde mental. E o Movimento Popular de Saúde tem acompanhado não só o tratamento, mas acompanhado as famílias e tem feito diálogo com a população. E achamos que o Cândido é, de fato, uma entidade que tem trazido para Campinas e, a nível do Brasil, uma política humanitária e humanizada. E, por isso, nós, do Movimento Popular de Saúde, apoiamos e vamos continuar lutando para que o Cândido Ferreira continue com a política que, de fato, tem prestado até o momento. Eu quero aqui defender o Cândido Ferreira, com gestão do Cândido, desde 1990. Estamos com o perigo de perder o Cândido para a terceirização, privatizar o Cândido, privatizar os serviços. Eu sou usuário da saúde mental há 20 anos, hoje faz 20 anos que eu estou em Campinas, hoje é dia 19 de abril, faz 20 anos que eu estou em Campinas, e 20 anos que eu faço também psiquiátrico, comecei lá em São Paulo, capital. Nós lutamos por uma sociedade sem manicômios a favor da reforma psiquiátrica aqui no Brasil e os CAPs, que é muito importante na minha vida também, os CAPs é muito importante. Se o Cândido for privatizado, nós vamos se ferrar, porque nós temos um vínculo com os profissionais, muitos profissionais vão ficar desempregados, vai desarticular. Esse governo atual, ele quer mudar tudo. Primeiramente, ele mudou a Prefeitura e Cândido, e conseguiu. Agora que a gente vai desar o Cândido e o Ferreira, os CAPs.